Salve acelerados! Algumas semanas vocês viram aqui a disputa de um segmento muito aquecido no mercado, os sedãs médios. Mas eu senti falta, sabe do quê? De um caminhãozinho manual. E é por isso que eu trouxe o novo Civic Sport. Rapaz, tá malvado esse seu bichão preto aí, hein? Esse aqui, me conta do seu, mas eu tô confiante no meu aqui antes de você falar já. Pois é, né, Rubito? A gente fez a primeira rodada aqui dos sedãs médios, bombou com o novo Cruze, novo Civic. O que mais tinha mesmo? Eu esqueci? Atrecia. Atrecia e vice-classe C. E o pessoal lá nos comentários ficou revoltado, traz tal coisa, traz tal coisa e tem um problema, né? O Sr. Urbano é um eterno insatisfeito, aliás, né? Nós somos só três, galera. Então agora, segunda rodada, sedãs médios reloaded. E eu trouxe um que pra mim é um dos mais bonitos do mercado, Ford Focus Fastback. Caminhozinho de dupla embreagem, 178 cavalos, pode dar trabalho. É? Eu quero ver aí, o que será que o nosso caro colega Guerson trouxe pra nós? Eu? Guerson. Olha, belíssimas escolhas no quesito automóveis, mas eu gostei mesmo do boné, essa é uma barraia. Me deixou bem moderno. Porque é tudo que o dono desses carros não usa, né? Um choque de mundos aí. Mas você tá mais esportilão esse manual. Você veio programado, só pra sacanear. Não, eu já vi dali, já gostei, eu falei, essa piada... É o meu manual, eu quero ver no quesito que você mencionou, se vocês vão me pegar. Tô vendo que aí tem potência também, mas aqui, amigão, 1.6 THP turbão, 408, que é muito pedido na nossa volta rápida. É o único turbo aqui, né? Exatamente, o único turbo. E agora esse carro só vem com esse motor, mas o câmbio é automático atrás do seu manual. Não sei se a gente consegue seguir, não. Quero saber com qual que eu vou começar acelerando. Puxa a gente um pouquinho no manual? Puxo. Então bora. Bora. Ó, uma coisa muito legal é que a gente tem aqui três carros com seis marchas, mas com câmbios completamente diferentes. Eu tenho aqui o Power Shift de dupla embreagem. O Gerson tem um conversor de torque convencional, automático, clássico. E o Rubito tá na vantagem aí com o manualzinho. Manualzinho, mas ó, quanto eu tenho, quanto é a minha cavalaria aqui, que vocês são os experts de cavalo? Um 5.5 cavalinhos no 2.0 flex, né? O Civic tem o outro motor 1.5 turbo do Turing, que a gente testou há pouco tempo e virou muito bem. Mas eu acho que esse aí, por ter vantagem do câmbiozinho manual, vai bem, Rubito. Desde quando você não pilota um carro em competição com o câmbio manual H? O Stock Car, quando eu cheguei em 2012, ele tinha um sequencial, mas a H mesmo, a gente tá falando em 1992, Fórmula 3000. Uau. Pulava de quinta pra segunda, amigo. Aí eu vim pro Brasil correr com aquele meu... Escort Cosworth? O Ford Cosworth, aquele em 94, fiz as mil milhas, aquele era H também. Sensacional aquele carro, né? Aquele carro é muito legal. Realmente, você não anda de câmbio H há muito tempo, né? Essa piadinha do Chaves, a gente vai ter que fazer aqui do Chapolin, né? Do cachimbo com H 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 Vamos voltar para o carro, senão o Silvio coloca o Chaves no nosso horário? Galera, eu acho que esse carro, a gente já teve carro com motor THP virando na casa de 1.9 aqui manual, esse vai virar em 11, agora o Peugeotzão 408 é um belo custo-benefício, né? O carro é na faixa de 80 mil nessa versão business aqui, agora não há como negar que o Civic realmente ainda é o mais bonito aqui, esse preto com rodas escurecidas tá malvado. Quando a gente passar, vamos dar um acelerão aqui só para ver quem que é. Quem que é o boss? Quem que acelera mais, vamos ver. Olha só, amigão, eu vou nem desligar o ar, tô de ar condicionado aqui para vocês. A diferença de torque o Civic sente, hein? Eu tô surpreendido que eu achei que o Peugeot ia ter uma grande vantagem sobre o foco. Eu tive a sensação de a gente estar mais ou menos juntos. É, na subida aqui tá mais ou menos igual. Agora, o Peugeozinho um pouquinho mole, esperava que ele fosse um pouquinho mais duro aqui nas curvas, que eu tô tomando. Vamos parar para puxar e fazer a volta rápida? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o Ford Focus Fastback Titanium Plus. Ele com venta muito o nome, né? Mas tá bom. Centro de gravidade dele um pouco alto. Ele tá querendo sair de lado, mas o melhor que segura é ele. Ele travou totalmente, puxou o controle de tração deles para a pista e isso mata a subida. E o controle de tração tá desligado, mas ele tem, ó, vai no denagrama bruto. O controle de tração tá desligado, mas ele tem aquele dispositivo de segurança que para a rua é muito eficiente, mas para cá, infelizmente, dá uma cortadinha. Muito, mas muito, mas muito rápido, sabe por quê? Virou o mesmo tempo do Maréa Turbo. É? 13 e 0. Então sabe o que ele virou? Ele virou o eixo da terra, porque é isso que o Maréa Turbo faz quando ele acelera. Piada, b****. O que a gente sempre volta a dizer, é um carro que tá desligado o controle de tração, tá tudo pronto para andar, mas eu tô andando com ele de lado, o centro de gravidade dele é um pouco alto e o carro tá vendo que eu vou bater. E aí ele tem um controle que segura, que capista. Mal sabe o carro quem tá despilotando. Não tem esse software, não dá pra colocar lá o tipo de pilotagem. É, só botar currículo, aí ele já entende, fala, tá, beleza, solta aí que o carro vai. Você vê, curva de alta, o carrinho saiu um pouquinho de frente, tava tranquilo, freio, dentrinho, tá super bem. Só perde realmente na hora de acelerar, porque cortou um pouquinho a saída. Então a subida ficou prejudicada, mas tranquilo. É, 3.0 é um bom tempo ali, né? Ele foi um pouquinho mais rápido que o hatch, que o Focus Titanium hatch, que andou com pista suja, vale lembrar. E tomou um pouquinho do Cruze LTZ 1.4 Turbo e do Citroën THP também, né? Agora vamos ver se o Civicão bate. É, lógico que vai bater. Manual, né? Ó, a mudancinha de marcha. Esse Vicão, 155 cavalos, hein? Ele é o que menos tem cavalo, mas... A gente fala que ele tá soltinho, sem controle de tração. Ó, ele é muito equilibrado, tá? Tem uma frentinha boa. Ó, pra um carro que tem tração dianteira, tem uma frente bem, bem boa. Eu dei uma cutucada. Quando você pega uma zebra daquela... Você coloca a outra, mas tem uma pra frente. Vai virar, meu. Muito bem esse carro. Quando você pega uma zebra daquela, às vezes a pastilha abre. Então, vale a pena dar um cutucãozinho com o pé esquerdo. Esse carro é show de guiar, né? Só o que você ganhou na freada, que a gente viu daqui de cima, é muita coisa, né? Porque você consegue espetar a marcha. E ainda teve um porém que eu já até contei pro nosso público. Porque eu fiz a dois bem rapidão e eu caí bem na zebra. E aí, aquela zebra trepida. E quando... O carro, normalmente, não tem tanto esse problema. Mas é uma mania de piloto, de dar uma tocadinha com o pé esquerdo quando você sai numa zebra dessas. Por quê? O disco faz assim e a pastilha pode abrir, né? Então, você quer aproximar a pastilha de volta. Isso acontece muito em carro de corrida. Esse tocão faz muito, você tem que... Quando eu toquei com o pé esquerdo descendo, ele cortou eletronicamente. Que é um dispositivo ótimo. Porque se travar o acelerador e ele tocar no freio, vai cortar o acelerador. Tati Endor da Granja tem esse dispositivo também. Virou 12.3, mais rápido que o Cruze Turbo, por exemplo. E seguindo o princípio de Colin Chapman, né? Primeira coisa, adicione leveza. O carro é mais de 100 quilos mais leve do que o Focus e também que o Peugeot. Virou muito bem. É, mas a dinâmica dele pareceu ser bem interessante ali na 3 e na 4, o carro é bem na mão. Bem na mão. Tem uma frente boa. Por ser tração dianteira, a gente já teve muito problema aqui patinando, né? O blocante não... O diferencial não conseguindo dar conta e aqui o carro indo pra frente. É, e o curioso é que ele conseguiu ser mais rápido que o C4 com motor THP e tá no Peugeotzinho ali. Vamos ver se o Peugeotzinho tem uma dinâmica melhor pra voltar e colocar aquele motor na frente. Vambora. O Peugeotzinho 408, 1.6 Turbo, 173 cavalinhos. O Peugeot é sempre conhecido por fazer a minha. Você vou de chão, né? De curva. Ó, ia travar a roda dianteira, mas ia, ó, já, já tá incrível. Ó, que coisa ruim. Ele tem um centro de gravidade alto, tá saindo um pouco de frente. Isso é ótimo, assim, pra segurança, né? Mas a pista perde um pouquinho de tempo. Então o motor dele, ele tá, tá bem forte, viu? Quando ele quer entrar pra curva, ele tem uma mania de querer travar um pouco a roda dianteira. Mas eu gostei. Apesar de sair de frente, não sei se chega a bater o rondinho. Mas se for viado, forte com certeza. 408 e Civicão ficaram pau a pau, separados por três deciminhos. Com focos também na briga, menos de um segundo atrás do Peugeot. Entre os sedãs, o Civic Tour em turbo continua sendo o rei dos médios na faixa de 100 mil reais. Segura, segura. Eu vi que dobrou bastante ali na 3x4. Ele, bem como o Ford, ele tem um centro de gravidade alto também. Então ele tem uma tendência a querer dobrar, balançar, tá? Só que o motor bem elástico, gostei do câmbio. Ele tem uma mania de querer travar a roda dianteira por esse movimento que ele faz. Mas ele subiu rápido. Eu não sei se bateu o Civic aqui, mas pelo menos um segundinho ele foi. Tá próximo, você acha? Ah, eu acho. Então acertou não só esse tá próximo, como passou por muito pouco. Virou um 12-0. Então a gente tá muito parelho, porque a gente tem 12-0. Mas aqui ganha de motor. De motor. Então eu imaginei. Ele sobe, sobe mais rápido e ganhou, 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 levou no grito, assim. Então tá bem competitivo. 12-0, 12-3 e 13-0. Agora, Cascote sumiu. Esse negócio do ansiedade já tá virando uma palhaçada, né? Porque um some, daqui a pouco aparece outro carro. Quando ele some, vai aparecer alguma coisa aí. Tô curioso, porque esse segmento é muito bom. De um cambi... De um cambinho... Cambiozinho. Como é que é? Por isso... Mel?